Música Chapecó, no oeste do estado, é a cidade catarinense que sofre com a alta na contaminação por covid-19. Ações locais visam reduzir o avanço no contágio pela doença. As maiores altas foram registradas em Joinville, com 333 casos, Chapecó, 130, e Concórdia, 133. Apesar desse crescimento, 25 cidades estão com casos zerados. Mesmo assim, ainda são mais de 12 mil contaminados ativos em Santa Catarina. O novo coronavírus deixou mais de 18 mil mortes e mais de um milhão de infectados, em números oficiais. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou que 70% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Hoje, 69% dos leitos de UTIs estão em uso por pacientes de covid. Diante dos dados e do avanço nas ações de controle à pandemia, a Assembleia Legislativa promove na quarta-feira uma audiência pública para entender como estão os números, ações de combate à doença. A reunião pública ocorre às 9h15 da manhã e foi proposta pela Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense. Na audiência pública, deve ser discutida também a situação da variante Delta, que já conta com 25 casos confirmados no Estado. A audiência pública ocorre na Assembleia Legislativa e terá transmissão pela TVAU e no YouTube. A audiência pública ocorre na TVAU e no YouTube.